E hoje aconteceu a reconstituição do crime contra policiais penais suspeitos de matar um jovem durante a abordagem. Você lembra desse caso? Aconteceu ali próximo ao complexo prisional. Esse caso foi em novembro do ano passado. A polícia tem dúvida ainda sobre esse caso, Natália? Boa tarde pra você. Oi, Oloares. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Você disse bem, viu? Esse caso aconteceu em novembro do ano passado. Aí pertinho de completar um ano, finalmente a família vê alguma coisa sendo feita, né? Esse processo andando. O Ministério Público chegou a pedir o arquivamento do caso. Foi arquivado, depois foi reaberto. E agora sim essa reconstituição acontece. Nessa reconstituição que aconteceu ali numa das ruas que fica atrás do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, somente a família do Hermes Júnior de Oliveira esteve presente. Os quatro policiais penais que estão envolvidos nessa história não compareceram. É um direito deles, né? Mas fica aí realmente essa falha, né? Essa falta. Porque eles poderiam ter ido dar a versão deles, já que é direito deles também, mas não compareceram, infelizmente. Essa reconstituição aconteceu num prazo de aproximadamente uma hora. Eu tô aqui na casa da família do Hermes, dos pais dele. Vou conversar então com o seu Hermes, que é o pai do Hermes Júnior. O senhor esteve lá, teve que narrar novamente tudo o que aconteceu. Vocês estavam no carro no dia em que vocês foram atingidos por esses tiros. O senhor perdeu o seu filho ali praticamente no seu colo. Como é que foi reviver tudo isso, seu Hermes? Boa tarde a todos os ouvintes da TV Record. E foi muito... É rever a cena tudo de novo, né? Você sofre a mesma coisa, não tem explicação nenhuma. Porque você tá sentindo na pele, desde quando aconteceu, aí ali aquela ferida, você tira aquela casca, ela volta a sangrar. Vocês veem a gente assim, essa matéria aqui por fora, por dentro a gente tem só as traças. Porque não é fácil pra um pai, pra uma mãe, pra ninguém perder um filho da forma que nós perdemos, uma forma trágica, que é uma coisa que as pessoas não são preparadas pra fazer o serviço que eles prestam. Como é que o senhor viu essa ausência desses quatro policiais penais? Porque, como eu disse, era um direito deles estar ali, dar a versão deles, contar o que aconteceu realmente, mas eles sequer estiveram lá. Como é que o senhor enxerga isso? Porque, com certeza, eles não têm prova nenhuma do que eles falam. Não tem argumento. Eles não têm argumento. Então, eles inventaram uma coisa pra querer amortecer pro lado deles. E eu acho que agora, com isso aí, a promotora de justiça que tá no caso, ela vai ver que os caras são falhos. Vamos só explicar, relembrar, na verdade, pro pessoal de casa. No dia do crime, o Hermes Júnior estava no carro dirigindo, um colega dele no banco do passageiro e o pai e a mãe atrás. Ele foi até aquele local buscar o pai dele que trabalha numa empresa que fica bem ali. Quando eles saíram dessa empresa, eles foram abordados ali de uma forma extremamente rápida por esses quatro policiais penais, num carro descaracterizado, não tinha giroflex, nada disso. Eles chegaram mandando vocês pararem e já começaram a atirar de imediato. Mandou parar, se não atiro, e já foi atirando. Nem chegou a pedir documentação, que nós descesse do carro e pronto, não. Já chegou atirando. A justificativa deles é que, nesse dia, tinha gente do lado de fora do presídio tentando jogar droga pra dentro do presídio, usando, inclusive, drones, e que o carro da família seria o mesmo carro que os criminosos que estavam do lado de fora do presídio estavam usando. Até aí, tudo bem eles dizerem isso, mas não conseguiram provar em momento algum, né? Em nenhum momento, porque nós estávamos dentro da empresa, nós estávamos saindo de uma empresa. Aonde que bandido vai entrar em empresa? E eles também não provaram que receberam essa denúncia. Eles não têm prova, não têm documento nenhum. O advogado já falou pra nós, deixou bem claro. Eles não têm como provar, não têm documentação nenhuma. E uma, a distância de onde nós estávamos não é compatível pra eles estarem atuando. Pra eles atuarem, eles tinham que ter a companhia da polícia militar acompanhando eles pra fazer a ronda, porque o limite deles é ao redor do presídio, não é a distância que estava, que dá quase 2,5 km de distância. Falamos aqui um pouquinho da reconstituição que aconteceu agora pela manhã, cerca de 50 minutos, 1 hora. A Verônica é a mãe do Hermes. E você estava me dizendo uma coisa que eu achei interessante. O aniversário do seu filho foi na semana passada. Foi no domingo. Era pra você estar comemorando com ele. É, era pra mim estar comemorando nós, porque todo ano a gente fazia churrasco, tudo ali, reunia a família, tudo, pra poder, os amigos dele, tudo pra poder fazer. Como é que tem sido esse tempo de espera por respostas pra vocês? Porque você me disse uma coisa que é verdade, o seu filho infelizmente não volta, mas uma resposta traria até um pouco de paz pra família de vocês. Estaria trazendo um pouco de paz, sabe por quê? Porque uma pessoa de bem, um filho maravilhoso, exemplar, e foi uma perda, sim, que eu vou te falar. A gente está vivendo pela graça e pela misericórdia de Deus, porque não é fácil. Vive porque tem que viver, tem que seguir a vida, né? Mas e a filha dele? Ele tem uma filhinha que na época estava com 11 meses, agora deve estar com quase dois aninhos. Ela está com um ano e dez meses direto, ela chega aqui em casa, vê as fotinhas dele, tudo, fica papai, papai, e isso me corta muito o coração, me faz aonde que eu me desespero tem hora, porque é uma criança que foi interrompida, crescer ao lado do pai. Arrancaram dela esse direito? Arrancaram o direito dela de estar junto do pai, arrancaram o nosso direito de estar junto com o meu filho, e isso é muito doloroso. Só quem passa por isso é quem sabe. Ficou um certo medo também pra senhora, porque nesse dia do crime, vocês estavam num local distante ali, realmente as ruas são mais abandonadas, mais distantes, sem iluminação, era de noite, fica com medo, por exemplo, de sair à noite de carro, qualquer barulho que escuta assusta, como é que fica a cabeça de uma mãe que perde o filho assim? Olha, eu tô tendo acompanhamento de psicólogo, que até hoje, deixa eu te falar uma coisa, é, direitos humanos, vai atrás de um bandido, quando é morto, tudo, veio até nós? Não veio. A senhora não recebeu nenhum tipo de auxílio nesse sentido? Não, e eu tô fazendo tratamento com psicóloga, por conta do plano que a gente tem, tivemos que correr atrás, eu e minha filha, porque é medo de tudo. É um pânico? É um pânico. E fora a tristeza, né, essa depressão, essa angústia de perder um filho assim? É muito doido. Só quem passa mesmo é que sabe. Eles tiraram o direito nosso, porque o cidadão de bem hoje, ele vai cedo demais e eles deixam os bandidos aí na rua, né, solto. Eu, agora que tenho filha, consigo te entender muito bem. Quem fez questão também, Oloares, de estar aqui com a gente, de participar, é a avó do Hermes, ela é sua mãe. A dona Leolísia que tá aqui, como é que a senhora fica diante dessa situação? A senhora tem neto, bisneto? Tem neto, bisneto, e eu até hoje não me sinto terra nos pés, porque ele era um neto exemplar, muito bom. Não tinha problema com ninguém, com ninguém. Era um menino muito amoroso. Toda hora que você via ele, ele tava alegre, com nós, com a filha, com a esposa, com os pais, com os amigos. Tá esse aí, ó, que é a mesma coisa de filho também. Era dentro da casa deles. Até hoje sofre, que é o Paulinho. Ela tá se referindo ao Paulo? Vem cá, Paulo. O Paulo tá aqui atrás das câmeras. O Paulo, Oloares, é o amigo do Hermes, que tava dentro do carro no dia do crime. Ele tava ali como passageiro. Ele é mais caladinho, tá aqui um pouquinho. Vou até tentar perguntar pra ele. No dia, Paulo, você ficou tão assustado que você saiu do carro e foi procurar ajuda ali? Foi, pedi ajuda. Aí, só que não encontrou, né? E os pais dele foram no carro pra tentar socorrer. Os pais, no dia do crime, saíram desesperados, correndo a toda velocidade pra encontrar atendimento pro filho, que tinha sido baleado aqui na região da nuca e da cabeça. A mãe se emociona de lembrar com toda razão. A senhora socorreu o seu filho. Eu me lembro, na época, eu vim até a casa deles contar a história, que ele ficou no seu colo, né? Relembrar tudo isso. E ser obrigada a relembrar isso é o que corta o coração. Você não acaba, não. É difícil, não acaba. Você não acaba, não. Não acaba, gente. Agora, eu queria que eles pusessem a mão na consciência. Por que que eles não foram, pelo menos, explicar o que houve? Por que que eles tiraram a vida do meu filho desse jeito? Por que que eles chegaram daquele jeito? Eles não podiam chegar abordando a gente de outra maneira? Porque a abordagem, ela tem que ser correta. Pelo amor de Deus, será quantas vidas vão embora desse jeito? Gente, tem que ter mais um pouco de humanidade. Tem que ter mais um pouco de responsabilidade naquilo que faz. Por que que eles não chegaram, falaram, param e ficaram sem disparar tiro nenhum? Tivesse conversado. Tivesse conversado, nós estávamos todos com documento, tudo certinho, gente. Por que isso? Voltar no que aconteceu, infelizmente, a gente não consegue. Mas daqui pra frente é lutar pra que vocês tenham uma resposta positiva. Porque hoje ainda, Aloares, a gente entrou em contato com o pessoal da DGAP, que administra os presídios. E a informação que a gente recebeu foi que o período em que eles deveriam ficar sem trabalhar como policial penal já acabou, eles cumpriram isso, mas que eles continuam trabalhando, não dentro do presídio, mas do lado de fora. Ou seja, a vida dessas pessoas parece seguir normalmente. Ué, é isso que eu acho um descaso muito grande. Muito grande. Porque que eles estão seguindo a vida deles e muitos estão correndo risco com eles soltos aí, fazendo do jeito que eles estão fazendo. Isso é um cúmulo do absurdo. Porque quantas vidas eles ainda vão tirar? Porque eles arcaram com irresponsabilidade. Eles não tiveram preparamento nenhum. Como pai, seu Hermes, como homem, como é que o senhor se sente recebendo essa informação de que esses quatro policiais penais continuam trabalhando, seguindo a vida? Incompetência dos órgãos responsáveis que administram os agentes penais, porque eles não são polícia. Eles são agentes cancerários. Isso aí, o administrador tinha que ver isso e a coordenação, porque eu acho uma incompetência. Um pessoal despreparado está na rua. Um pessoal desse tinha que estar preso. Uma coisa que ele falou mais cedo, Oloares, já vou entregar aí pra você que chamou a minha atenção. A gente, depois que a gente é mãe, a gente passa a ter uma visão muito diferente das coisas. A gente passa a sentir a dor do outro de uma forma muito mais profunda. E uma coisa que o senhor falou foi justamente isso, né? Que ele teve que ir lá hoje, reconstituir, relembrar e tudo mais. Mas isso foi só um detalhe, porque a reconstituição está na cabeça dele o tempo todo. Os detalhes desse dia, os barulhos, os gritos, o desespero, isso permanece na sua cabeça? Isso não sai o momento algum? Nem, não. Posso sair, trabalhar, às vezes estou parado, sozinho, martelando a cabeça, o pensamento, aquilo ali o tempo todo. E eu quero saber deles se eles têm filho. E tira das nossas costas e joga nas costas deles, se eles são seres humanos, despreparados como eles eram. Obrigada, viu, gente, pela entrevista, Oloares. Uma tristeza, né, Nathalie? Outra coisa, né? Por mais que fossem temporários, aquela coisa toda, né? Estavam a serviço do Estado. Então, o Estado tem responsabilidade sobre o tipo de gente que contrata. Ou seja, está passando a hora de acabar com esses negócios temporários na área de segurança e chamar os concursados, fazer concurso, alguma coisa. Porque não dá para você colocar uma pessoa de forma temporária para cuidar de presos, de cuidar de presídio e ainda, né, se passar a fazer um caso desse aí. Ou seja, tem várias empresas, o complexo prisional fica bem perto ali de um polo empresarial, esse rapaz tinha ido buscar a pessoa ali e acabou sendo ali atingido por tiros. Ou seja, faltou muito, mas muito preparo para esses policiais penais. Obrigado, viu, Nathalie? Obrigado aí pela informação. A gente continua acompanhando esse caso, ou seja, quando não comparece, normalmente mantém a versão que eles contaram no depoimento à polícia. A polícia utiliza ali um policial ou outra pessoa para simular de acordo com o relato que eles fizeram ali no depoimento. Aí vai ver, né, a perícia vai ver se tem sentido ou não o que foi relatado nos autos até aquele momento.